E aí, comunidade, suave? Você pode estar se perguntando o que aconteceu com o Marco nesses últimos 3, 4 dias no FaceLive. Estava fazendo todos os dias, estava indo mal bem. Eu recebi uma novidade, eu entrei um pouco em choque e também estava preparando o conteúdo para essa segunda-feira. A novidade é a seguinte. Nada mais, nada menos que a Microsoft está apoiando a twitch.tv barra marco.br que eu vou estar hoje às 20h32 ao vivo fazendo conteúdo para eles. E eles falaram, escolhe o que você quiser fazer, está tranquilo, manda aí. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer aí um bot para o Discord. Uma ferramenta sensacional que se você não conhece, você deveria conhecer, principalmente se você gosta do mundo open source. Fechou? E também vou usar um produto deles chamado Azura Pipeline. Eu achei o produto bem interessante, é muito bom para quem está começando a fazer um produto pequeno ou médio, ou até mesmo grande. Então, achei legal mostrar isso para você. Eu vou mostrar, beleza? Nesse vídeo eu não vou mostrar o Azura Pipeline, mas vou mostrar porque você deveria conhecer o Discord e o Azura Pipeline. Fica para lá, ele. Partiu! Se você entrar aqui no discordapp.com barra opensource, você vai ver uma lista gigante de comunidades oficiais que estão dentro do Discord. E você pode estar perguntando, o que é o Discord, Marco? Qual é esse rolê? Porque o Discord é um concorrente do Slack com mais recursos que o Slack, ou recursos bem parecidos com o Slack. Força e a barra, né? Tem coisas que não tem no Slack, tem coisas que tem no Discord, e assim vai. Mas por que as comunidades não usam o Slack e estão usando o Discord? Porque é o seguinte, o Slack, ele não deixa você ter um histórico gigantesco com uma comunidade grande, beleza? Até deixa se você pagar. Agora, uma comunidade open source pagar por causa de um chat não vai rolar. Já o Discord app, que foi criado para gamers, vem crescendo no mundo open source, principalmente de JavaScript, porque aqui você não precisa pagar para manter seu histórico, eles mantêm o seu histórico feliz da vida. É muito legal. E o Discord, ele funciona em qualquer plataforma, ele é multiplataforma, Linux, Mac e Windows. É sensacional. Então você pode usar ele de boa. E quais as comunidades que a gente tem aqui? Só para ter uma ideia aqui no destaque das comunidades, você tem a ReactFlux, que é a comunidade oficial do Flux e do React. E olha que doido. Você tem, nesse momento, 4.774 pessoas online para trocar ideia sobre o React, o Flux, o Jest e várias outras coisas. E 90 mil pessoas que são membros já, já estão realmente nessa comunidade. Então é uma comunidade bem grande. E aqui embaixo tem outras, por exemplo, a do Vue, a do Jest, que eu acabei de comentar ali em cima, a do GraphQL, a do Redux, a do Elixir, que é uma linguagem funcional desenvolvida por um brasileiro, o Farmic, que é uma lib para formulário do próprio React, o OBS Studio, que é o que eu estou usando para gravar esse vídeo. Então está aí a comunidade oficial dele. Você tem aqui o Fedora, que é uma distro Linux focada para desenvolvedor. A comunidade oficial também está aqui. O que mais que a gente tem? Vamos dar uma olhada aqui se a gente acha uma coisa legal. Adonis.js, também aqui, feliz da vida, que é um framework de back-end, feito em JavaScript, mais parecido com Laravel, do PHP. Aqui embaixo tem outro, acho que é o último. O Nest.js, que é outro framework desenvolvido para JavaScript também de back-end, também para criar seu servidor e tudo mais, trabalhar com web, só que ele usa, nesse caso, o TypeScript como linguagem padrão, não o JavaScript. E o que mais que é interessante do Nest? Ele segue não o padrão do Laravel, ele segue um padrão mais parecido com o Spring MVC do Java. Então quem gosta de Java é um processo mais suave. O guestby, que é para você realmente fazer as coisas malucas com o React, e outras coisas mais, torna mais poderoso esse mundo do React. O que mais que a gente tem? Acho que está bom, né? Acho que eu já consegui te convencer que é interessante você estar nessa comunidade, ou pelo menos instalar o Discord e escolher as comunidades que você quer participar open source e discutir com essa comunidade. Então a gente vai construir um bot para isso. Eu até tenho algumas aqui para te mostrar. Eu estou no React, estou na do Svelte, estou na do Twitch.tv e do OBS. E a comunidade oficial, o chat, o canal oficial da Colab Code, da minha comunidade, que eu tenho com uma galera, você inclusive, ela está aqui, bonitona. O que a gente vai aprender a fazer? Por exemplo, na live a gente vai aprender a fazer isso aqui. Exclamação curso, por exemplo. Aí ele vai aparecer um comando. Exclamação, deixa eu ver o que mais que tem aqui. É Twitch não, Twitter. Aí ele aparece o link para o Twitter. Então tudo isso, exclamação, deixa eu ver o que mais. Acho que é só, né? Acho que está bom. Então a gente vai aprender a fazer esses comandos e criar o bot, startar ele, trabalhar com o painel do próprio Discord app e também fazer as coisas da Zuri. Mas da Zuri, fica para a live, sei lá, dar essa credibilidade aí para mim, apoiar por esse apoio que eu estou recebendo da Microsoft. Beleza? Valeu, muito obrigado e até de noite, às 20h32 na tweet.tv barra Marco Bruno BR. É, a comunidade cresceu, galera. Partiu! É, a comunidade cresceu, galera. 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 É, a comunidade cresceu, galera.